Sinalização. É extremamente importante a sinalização, tanto a sinalização da área de trabalho, quanto a sinalização viária, quanto a sinalização do impedimento de reenergização. Então, esse tema, esse tópico, ele tem que ser muito bem observado. Por exemplo, sinalização viária, quando uma equipe leve, por exemplo, vai trabalhar numa determinada área, tem que colocar cones, tem que colocar fitas para alertar aos pedestres, para alertar todas as pessoas que estão transitando do local que um serviço está sendo executado. Um outro tipo de sinalização, quando fazemos algum tipo de bloqueio, quando bloqueamos uma chave, o próprio bloqueio, o próprio equipamento que faz o bloqueio dessas chaves, eles também têm uma sinalização. Esses equipamentos vêm, geralmente, com uma frase, com dizeres, não opere, não opere esse equipamento. Então, é extremamente importante um cuidado adicional com a sinalização. A sinalização tem que ser feita de forma clara, de forma inteligente, para avisar todas as equipes que alguma atividade está sendo executada e para sinalizar, no caso de uma sinalização viária, por exemplo, sinalizar os pedestres, sinalizar, alertar outros veículos, que uma equipe está lá parada, que um veículo está parado logo à frente. Então, uma correta sinalização, tanto no caso de uma sinalização viária, numa sinalização de desenergiação ou numa sinalização da área de trabalho, são extremamente importantes para evitar o acidente com a própria equipe e com pessoas que estão direta ou indiretamente interagindo com a atividade e além dos pedestres também.